Prepare-se, Vazegrande. O programa do Filho de VG está no ar. É 15 de novo. E vamos nos dedicar todos os dias do nosso mandato e com total energia, trabalhando todos os dias para dias melhores para a nossa cidade. Minha vida melhorou muito, eu chego tranquilando na escola, 100%. Com investimentos na saúde, na educação, na assistência social. Está tratando bem a nossa gente. É emocionante ver o carinho que vocês têm conosco. É emocionante. Eu acredito que vai melhorar mais, que ele vai ganhar, se Deus quiser. Isso nos motiva a trabalhar cada vez mais, vencer as eleições com uma festa linda, pra cima, propositiva. A campanha é limpa, alegre e, se Deus quiser, videriosa. No dia 7 de outubro, vamos fazer uma grande festa da vitória. Eu amo o Varzé Grande. Meu voto é do Calil. Aqui é 15 na cabeça. É 15. Bora de 15. Vamos com o Calil, é 15. Eu voto Calil 15. Calil Baracate, 15. Você mulher, vamos com o Calil, é 15. Eu voto 15. Eu amo o Varzé Grande, sou Calil, 15. Calil Baracate, 15 para prefeito de Varzé Grande. Varzé Grande já decidiu. É Calil de novo. O Gazeta Dados confirmou. Calil segue isolado na liderança, com 57,96% de intenção de votos. O povo de Varzé Grande quer continuar com quem trabalha e ama nossa cidade. Nosso prefeito fez muito por Varzé Grande e vai seguir trabalhando por mais melhorias. É Calil e Pedrinho, 15 e confirma. E para você que ainda está em dúvida, olha só o que Calil Baracate vai fazer nos próximos 4 anos. 15 motivos para votar no Calil. Mais escolas de tempo ampliado e as escolas de tempo integral. Construção do primeiro teatro municipal de Varzé Grande. Criação da Secretaria da Mulher. Construção da sede própria para a Maternidade Pública Municipal. Nova UPA para a região do Grande Glória. Criação do primeiro centro veterinário de Varzé Grande. Construção do centro de convenções de Varzé Grande. Inauguração do Parque Tecnológico. Construção do novo distrito industrial. Mais 300 quilômetros de asfalto novo. Construção de um viaduto, uma trincheira e a modernização de avenidas. E a entrega de uma nova estação de tratamento de esgoto. Mais 100 quilômetros de tubulações novas. Garantindo mais água em centenas de bairros. Vote 15. Calil é 15. O prefeito Calil Baracate levou mais de 4 mil pessoas para as ruas no arrastão da vitória. Eu apoio o Calil porque eu considero que é o melhor hoje para Varzé Grande continuar melhorando. Tem muito desafio ainda, nós sabemos, mas ele tem trabalhado com honestidade, com seriedade. A cidade melhorou em muitos aspectos e nós vamos continuar ajudando o Calil. Vamos voltar consciente. Para com certeza melhorarmos a nossa cidade, precisamos ter novamente o Calil para o prefeito. Para que certamente transformamos essa cidade em uma das melhores da Mato Grosso. Portanto, dia 6, 15 na cabeça. Calil para o prefeito. Vamos juntos. Todos para o Varzé Grande. É 15 de novo. Pessoal, eu aprendi desde cedo como se faz política. Se faz com o coração na frente. Minha avó, professora Sarito, meu pai, Nico Baracate, me ensinaram que uma campanha se faz com propostas e com muita alegria. E foi isso que fizemos. Uma campanha de amor por Varzé Grande. Por isso, eu peço seu voto. E peço também para pedir aos seus familiares e amigos. Quanto maior for a nossa votação, mais força teremos para trabalhar por Varzé Grande e pelos Varzé Grandenses. Domingo, Calil e Pedrinho, 15. Porque a nossa gente sabe o quanto trabalhamos por Varzé Grande. A nossa gente sabe o quanto o Varzé Grande melhorou com o nosso trabalho. Agradeço imensamente a cada um de vocês. A cada abraço que recebi. Todo o carinho, todo o apoio da nossa gente. Agradeço também a Deus pela oportunidade de me dedicar os últimos quatro anos para trabalhar pela cidade que eu amo. Agradeço a cada um de vocês. Que confiou e confiam no nosso trabalho. Domingo é Calil e Pedrinho, 15. Que Deus nos abençoe. Até a vitória, se Deus quiser. Muda pra quê? Eu quero Calil de novo. É o prefeito de BG, ou de 15 e vem meu povo. Muda pra quê? Eu quero Calil de novo. Calil é filho de BG e trabalha pelo povo. Muda pra quê? Eu quero Calil de novo. É o prefeito de BG, ou de 15 e vem meu povo. Muda pra quê? Eu quero Calil de novo.